Agora você vai ver uma reportagem que tem tudo a ver com essa frase A limitação está nos olhos de quem vê Você ainda tem alguma dúvida em relação a esse pensamento? Então dá uma olhada nessa história incrível do Isaac O menino estuda, o menino pedala, o menino nada, de braçada, quando se fala em dar exemplo O menino é o Isaac, que tem uma vida, digamos assim O passo a passo é diferente, mas aí está o orgulho dos pais E mesmo a limitação física é imposta pelos nossos olhos Porque para o Isaac, ele acabou fazendo coisas que fogem ao que a limitação física dele não ia deixar ele fazer O Isaac nasceu com má formação congênita O Guido e a Elisana souberam do problema quando ele ainda estava na barriga da mãe Com quatro horas de vida, o bebê foi submetido à primeira cirurgia E já na sequência, a família começou as sessões de fisioterapia O jovem, que hoje tem 16 anos, não tem os movimentos do joelho para baixo em nenhuma das pernas Aprendeu a viver desse jeito, sem muito contato com a palavra limitação Isso graças à postura dos pais Muitas vezes tu acaba achando que a pessoa com deficiência tem limitação E tu não tens, porque tu não tem a deficiência aos olhos Mas às vezes a tua deficiência é bem maior do que a pessoa que tem a deficiência Consegues entender? Sim, pela falta de ação É, que por exemplo, o Isaac, eu não tenho uma limitação física Mas tenho medo de andar de bicicleta Ele tem limitação física e ele anda de bicicleta Então o limite está na nossa... O limite está em mim Desde que o filho nasceu, o pai se dedica a pequenas engenhocas Para deixar a vida mais fácil Foi ele que desenhou o primeiro par de muletas para o filho E adaptou tubos à bicicleta para poder levar as muletas As pedaladas do Isaac seguem quase todos os dias pelo mesmo caminho A busca por uma qualidade de vida melhor passa por ambientes como esse As piscinas E foi trabalhando o corpo dentro da água Que o Isaac descobriu um potencial a ser explorado E aí, lógico, não perdeu tempo Aí ele, ó, nadando É bonito de ver, né? Mudou o foco de uma hora para outra O que funcionou, digamos, como uma fisioterapia para a mente O Isaac passou a se ver como um competidor E está sendo importante para ele não encarar a natação Apenas como um exercício de recuperação Mas sim como um desafio contra o relógio E contra muitos preconceitos Isaac, queria que você falasse para a gente o seguinte Você, quando criança, tinha a piscina como se fosse Algo para buscar uma qualidade melhor de vida Um tratamento, um remédio para a sua mente, para o seu corpo Agora é diferente isso? Ah, agora a gente não tem mais aquela brincadeira Saber que tem campeonato, se esforçar mais Ficar ruim no treino para conseguir ter rendimento no campeonato Doer Antes era só brincadeira Era mais uma brincadeira mesmo O que era brincadeira agora mudou Isso aqui é como se fosse o seu campo de trabalho agora? Mais ou menos isso Há dois anos ele viaja competindo em categorias de base E não sabe ainda o que é voltar para casa sem uma medalha Ficou muito honrado quando recebeu de um conterrâneo famoso Um troféu de destaque pelo empenho Isaac, que é meu companheiro lá da Astel Pô, vejo o pai dele estava lá levando aos treinos, voltando Me parava e falava Pô, Guga, mas como é que a gente pode ajudar o Isaac? Não é à toa que o Isaac tem sido convocado para se juntar à equipe da Seleção Brasileira de Paratletas Está se infiltrando aos poucos no meio dos férias Fiz meu primeiro escolares, fui convocado para o campo com a Seleção A gente passou 15 dias, depois 10 dias E aí eu comecei a nadar brasileiro Porque aí já com o pessoal, a gente vê a televisão e tudo Poder nadar com o pessoal no lado Agora fala sobre planos de futuro Você já ouviu falar em Paralimpíada? Passa na sua cabeça? Ah, esse ano ainda, 2020, ainda fica muito difícil pela idade, né? Mas em 2024, Paris, para tentar lá Para os pais, o garoto é motivo de orgulho Pela lição de vida e pela superação As medalhas têm peso, sim É legal ver o filho tocar a mão na raia antes de todos Mas as premiações carregam uma simbologia Que o Guido e a Elisana interpretam de uma forma muito especial Não só das vitórias que ele tem Mas da participação dele, do crescimento enquanto pessoa No convívio com outras pessoas que têm a limitação física Então, esse crescimento que o meu filho tem a cada ano Que a gente percebe Eu acho que isso tem um peso muito maior Do que a medalha, né? E assim segue a vida do menino Que estuda, que nada e que pedala Aliás, reparou que ele está usando o fone, né? A caminho do treino Ouvindo uma música de uma banda de Floripa Que tem muito a ver com a história dele O meu compromisso com a minha natureza é de não ser igual O meu compromisso com a minha natureza é de não ser igual Nasci no meio de milhares de pinheiros Nasci no meio de milhares de pinheiros Mas eu saquei que eu sou uma goiadeira